Salve, salve, gente boa! Estamos chegando com mais um episódio de Conhecendo o Meu Bairro, Nossa Senhora das Dores. Pois é, a gente continua com as curiosidades e aprendendo muito sobre o centro de Caruaru. O maior historiador dessa cidade amava a capital do Agreste. Ele gostava também de bater papo com as pessoas aqui no centro de Caruaru. Então, lojistas e comerciantes aqui da Avenida Rio Branco decidiram prestar essa bela homenagem a Nelson Barbalho. Foi uma ideia que tivemos e que outras empresas colaboraram na busca de conservação na história de Nelson Barbalho. É uma figura que tem uma participação intensa na vida de Caruaru, na vida de Pernambuco, como historiador, pesquisador, como amante dessa cidade e também como compositor. Já que, tradicionalmente, é aqui que se reúnem os músicos da cidade. E ele também representa essa categoria. A rua é estreita, mas a movimentação é bem intensa. Estou falando aqui da Rua Duque de Caxias, que tem uma importância grande não só para o comércio, mas para a história de Caruaru. A Rua Duque de Caxias, em 49 anos, mudificou muito, né? Porque é que era pouco movimento, também era menos gente, né? Hoje nós temos uns 20 cidades comprando em Caruaru, né? E por aqui fica mais um episódio de Conhecendo o meu bairro Nossa Senhora das Dores. Pois a gente vai se encontrar para falar mais sobre o centro de Caruaru. E claro, só podia ser aqui, na sua Asa Branca.